Temos o poder dentro de nós de cura, de manifestar muitas coisas em nossas vidas, de telepatia, de telecinese, enfim. Somos todos sobrenatural. E eu vou trazer um quadro aqui pra vocês exatamente sobre isso e vou falar de diversas formas. Mas vamos iniciar com um livro de uma pessoa que eu estudo há muito tempo, que é o Dr. Joe Dispenza. E iremos falar sobre esse livro aqui, Como Se Tornar Sobrenatural. O meu tá em inglês, tá? E esse livro, ele explora a ideia de que pessoas comuns têm o potencial de alcançar feitos extraordinários através de uma combinação de neurociência, amo, física quântica, amo mais ainda, e espiritualidade, certo? Então, no livro do Dr. Joe Dispenza, ele apresenta o conceito de transformação pessoal, religando neurônios. Então, fazendo novas ligações neurais e mudando a nossa consciência. O livro, ele fala muito sobre o poder da meditação, da atenção plena e técnicas até específicas pra você transceder, acho que é assim que fala em inglês, crenças limitantes, né? Curar o corpo, que é possível, e explorar as infinitas possibilidades no campo quântico. Então, ele te ensina a se libertar do seu condicionamento passado e abraçar o potencial pra mudanças profundas em suas vidas, certo? Ele te ensina a fazer um incomum e se tornar um ser verdadeiramente sobrenatural, digamos isso. E eu sou completamente apaixonada por este livro. Eu já li ele diversas vezes e eu irei mastigar página por página pra vocês. Vou dar a minha opinião, vou falar sobre como eu aplico tudo isso na minha realidade também, que vai ser bem interessante. Então, vamos ver muito nessas próximas semanas sobre a meditação e a sua importância como uma ferramenta fundamental pra quê? Reprogramar o seu cérebro, entrar em estados de consciência mais elevados, certo? Visualização criativa, Mind Movies, porque vem desse livro aqui, que ajuda você a criar uma imagem mental clara do que você deseja manifestar na sua vida. Mudanças de crenças limitantes, porque quem que não quer isso? Conexões com o nosso campo quântico, que é como a nossa consciência pode influenciar a nossa realidade. Autocura. E quem conhece a história do Dr. Joe, e eu vou falar sobre a história dele no próximo quarta-feira que vem, sabe que, meu, ele tem muitos casos de cura espontânea, que eu também vou compartilhar depoimentos aqui, e ele mesmo se curou, e ele ensina nesse livro como podemos usar a mente pra influenciar a cura do corpo, que também fala aqui, eu vou falar com vocês, e falaremos muito também sobre neuroplasticidade, que é como o cérebro, ele é maleável, e aí ele pode ser reprogramado pra criar novos padrões de pensamentos e comportamentos. Gente, enfim, teremos diversos assuntos, vai ser muito legal compartilhar tudo isso com vocês, e se preparem pra uma cachoeira de conhecimento, porque esse livro, ele é isso. Então, a partir de semana que vem, iremos iniciar toda quarta-feira às 19h, tá? Vai entrar um vídeo no canal onde eu falo sobre esse livro maravilhoso até a gente terminá-lo, e se você quiser comprar o livro pra ir acompanhando, que eu indico muito, tem um link abaixo, que quando você compra desse link, você também acaba me ajudando, me ajuda a manter o canal aqui pra vocês, a trazer mais conteúdos desse tipo pra vocês, tá? Eu vou deixar tanto a versão em inglês, do link em inglês, e português. Se você fala em inglês, compra o livro em inglês, tá? No mais é isso, nos vemos então quarta-feira que vem, tô muito ansiosa, às 19h, pra iniciar essa jornada juntos. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa nos comentários abaixo. Beijos!